eu quero adorar junto com você nessa noite adorar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre aleluia eu nasci pra te adorar aleluia Jesus eu nasci pra te adorar Senhor Jesus demorei pra enxergar a tua luz é que antes tua glória eu não via eu vivia uma vida vazia zero nesse mundo de ilusão mas um dia uma voz bem macia me falou de um amor que eu não conhecia que me livraria da escuridão venha que eu te tomo pela mão glória a Deus glória a Deus a minha vida mudou glória a Deus com o braço forte ele me levantou do meio do nada glória a Deus o novo homem eu sou glória a Deus com seu amor ele me perdoa eu não vivo mais nada nada com o seu sangue lavou meu coração meu coração meu coração eu nasci pra te adorar eu nasci pra te adorar sem por Jesus sem por Jesus demorei pra enxergar a tua luz é é que antes tua glória eu não via eu vivia uma vida vazia cego nesse mundo de ilusão mas um dia uma voz bem macia me falou de um amor que eu não conhecia que me livraria da escuridão glória venha que eu te tomo pela mão glória a Deus glória a Deus a minha vida mudou glória a Deus com o braço forte ele me levantou do meio do nada você pode glorificar o Senhor comigo glória a Deus o novo homem eu sou glória a Deus com seu amor ele me perdoa eu não vivo mais nada nada glória a Deus glória a Deus a minha vida mudou glória a Deus com o braço forte ele me levantou do meio do nada nada glória a Deus o novo homem eu sou glória a Deus com seu amor em mim ah meu Deus eu não devo mais nada nada com o seu sangue lavou meu coração com o seu sangue lavou com o seu sangue lavou meu coração eu nasci pra te adorar Senhor Jesus Senhor Jesus aleluia aleluia adora o Senhor adora o Senhor esse é o teu momento de adorar o Senhor comigo eu não vou mais nada 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 eu não vou mais nada